Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu venho comentar um pouco mais sobre o futuro do marketing digital nesse ano de 2019 que vai vir, hoje é dia 10 de 12 de 2018 e eu quero compartilhar um pouco mais sobre algumas questões e até mesmo se alguém, um empreendedor, um afiliado pode se tornar milionário trabalhando pela internet. Bom, aqui eu vou mostrar algumas páginas reconhecidas aí, né? Tanto em outros sites também, né? Pra não falar que eu puxei pra um lado só. Mas a questão é o seguinte, eu vou mostrar alguns dados estatísticos pra falar um pouco com vocês e mostrar que sim é possível você ser um afiliado e ganhar muito dinheiro e até mesmo se tornar milionário com marketing digital, tá? Eu não falo apenas marketing de afiliados, mas trabalhar pela internet, tá? Eu tô falando pra você usar o marketing digital, fazer estratégias de marketing digital pra atrair até mesmo tráfego, alguém que trabalha com o Google Ads, alguém que trabalha também, claro, adicionando aí o marketing de afiliados, usando também o marketing digital pra criar, não sei, digamos, canais no YouTube aí pra tá criando relacionamentos, contato, propagandas, e dentre outras coisas que existe uma infinidade de possibilidades pra você trabalhar pela internet. Bom, aqui eu tô aqui na página da G1, né? Da Globo. Aqui fala o seguinte, na verdade é a página Valor, tá? Valor Econômico. IBGE chega a 94% dos brasileiros usam a internet para trocar textos e imagens. Essa aqui foi uma das notícias que mais me chamou atenção, porque... Ah, isso aqui foi dia 21 de 2018, porém é muito recente, isso com certeza acontece até hoje. E essas mensagens, eles mostram algumas redes sociais e o Facebook, programas de mensagens como o WhatsApp. Lembra que eu falo aqui no meu canal sobre você estar trabalhando com ferramentas como o Facebook e o WhatsApp pra você vender? Algumas vendas vêm do WhatsApp e também algumas coisas podem vir também do Facebook, apesar de não trabalhar tanto com o Facebook, é possível também se você focar, tá? Então, é o seguinte, 94% as pessoas acessam informações pelo celular, tá? E utilizam textos e imagens. Quando ele fala internet, eu vou colocar aqui adicionando celular, tá? Praticamente a maioria das pessoas utilizam hoje atualmente celular. Então, esses aqui são alguns dados estatísticos, conforme o IBGE mostra, mas também aqui, ó. Apesar da expansão, acesso à internet no Brasil ainda é baixo. Ou seja, existe muito mercado ainda pra se, digamos, conquistar, digamos assim, né? Você que trabalha agora com o marketing digital, você que é iniciante aí, um afiliado iniciante que está começando com o marketing digital, você está entrando num momento de crescimento do mercado do marketing digital, marketing de afiliados aqui no Brasil. Muitas pessoas me questionaram, ah, Diogo, será que não tá saturado? Será que não tem como mais trabalhar com o marketing digital? Porque não tem mais espaço pra ninguém, pra ninguém, né? E os dados mesmo estatísticos dizem que, é... Deixa eu verificar aqui o número. Apesar da expansão, acesso à internet no Brasil ainda é baixo. Aqui, ó. A conexão caiu de 13,6 para 57. Esse daqui é, no caso, os domicílios que caiu a conexão. Mas, é por causa da conexão via celular, tá? Isso eu digo porque, na verdade, a internet fixa e o móvel está crescendo bastante aqui no Brasil. O que caiu muito mesmo é a telefonia, tá? A fixa. Isso não vai ter mais futuro. Então, aqui, ó. Apesar da expansão, a internet no Brasil ainda é muito baixo. Isso significa que vai ter muito mercado ainda pra ser explorado. E você, como empreendedor, se você queira começar com o pé direito, comece hoje, ainda em 2019, pra começar a trabalhar como afiliado, tá? Essa é uma dica minha, que eu comecei e muitas pessoas estão começando também. E também no G1, aqui falando do Brasil, tem 16 milhões de pessoas conectadas à internet. 16 milhões, quer ver? Tem um número aqui, ó. O Brasil Online soma uns 64,7. Ainda falta 23, 24%, mais ou menos, aí. Pra poder estar tendo o... Na verdade, 34% pra as pessoas estarem tendo acesso total na internet aqui no Brasil, tá? Isso dizem em 2016. Atualmente, esse número é bem menor, né? Bem maior, quer dizer. Então, vai chegar em torno, mais ou menos, de 75, por aí. Ou 70% o número de pessoas que têm acesso à internet, tá? Então, esse aqui é mais outra prova de que o marketing digital vai crescer muito aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é muito conhecido. Ali, bomba. Tem muita gente que fica milionária com os negócios online. E você também não pode ficar de fora aqui no Brasil, tá? Vamos aqui a outra página também da IG, tá? Vamos verificar aqui, ó. Segundo os dados IBGE, o número de domicílios com acesso à internet no Brasil chegou a 70%. Aí, ó. Vamos ver se... Eu não sei qual data que foi postado aqui. Enquanto isso, a quantidade de telefones fixos caiu. É o que eu disse. Então, 70% dos domicílios, isso eu digo porque 30%, vamos levar em consideração, são milhões de pessoas, tá? Então, você tem... Isso que eu falo também que são pessoas... São crianças nascendo, crescendo, que vão virar adultos, que vão consumir futuramente. Então, isso aí também é um grande ciclo que vai continuar sendo constante, tá? Então, a cada dia mais vai crescer o mercado de marketing digital, tá? Eu deixei aqui, eu deixei esse podcast aqui mostrando pra vocês. Na verdade, é um podcast, digamos, mostrando ao vivo, na verdade, porque o podcast é apenas áudio. Mas você pode também ouvir esse áudio, mas eu estou mostrando aqui na tela do meu computador também, tá? O que que seria? No final de tudo isso daí, é que o marketing digital, ele vai crescer muito ainda em 2019, 2020, 2021, 2022. E você que está assistindo a esse vídeo agora, se você ainda não conhece esse mercado, não sabe o que é marketing digital, o que que é marketing de afiliados, o que que é ganhar dinheiro com comissões, ao vender produtos do piloto automático, sem ao menos você ter esse produto em mãos, apenas indicando às pessoas que você ganha comissões, isso é o marketing de afiliados. Você ganha comissões quando você indica pra uma pessoa e ela compra esse produto com você, tá ok? Isso é o marketing de afiliados. E esse mercado a cada dia mais cresce aqui no Brasil. Muitas pessoas se limitam, falam assim, ah, eu quero trabalhar com finanças porque é só isso daí que dá dinheiro no marketing digital. Na verdade não, existe diversos mercados, eu trabalho em alguns aqui, negócios online também, mas só que eu também trabalho com outros nichos também, tá? Eu digo assim, infantil, adulto, né? Digamos assim que eu espalho o meu nicho, eu cresci um pouco mais a expansão dele de outros nichos, porque existe muito mercado ainda a ser explorado, tá? Existem milhares de produtos aí na Hotmart, Monetize e Eduz, que são as três principais plataformas de marketing digital, né? De produtos de infoprodutos, produtos digitais. Levando em consideração que a Monetize e a Eduz trabalham com produtos físicos também. Então, dessa forma, eu concluo que futuramente o marketing digital vai vir com tudo, e você que está assistindo agora deve sim entrar com tudo no marketing digital, porque você vai também se dar muito bem. Estamos no auge do marketing digital, e se você queira começar com o pé direito, comece hoje ainda. E é claro, se você queira começar de uma forma profissional, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo do curso mesmo que eu fiz, para estar treinando, fazendo esse treinamento, na verdade, com marketing digital, e eu tive sucesso com essas vendas e ganhando comissões em cima de infoprodutos, tá? Então, se você se interessa mais em trabalhar com marketing digital, vou deixar o meu primeiro link aqui na descrição, assim você pode também começar a entender um pouco mais sobre marketing digital. Abaixo, eu estarei deixando também um acesso do meu curso gratuito, para que você possa aprender do zero, né? Como você pode estar trabalhando com marketing digital, e assim você estar dando seus primeiros passos, e quem sabe vender, fazer a sua primeira venda online, tá ok? Então, eu fico por aqui, lembrando, clica no link abaixo, referente ao curso que eu fiz, e também o primeiro link abaixo, referente ao curso gratuito que eu estou dando para vocês, e assim vocês podem estar tendo acesso, e assim estudar sobre marketing digital, marketing de afiliados, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa notícia aí, desse resumo aí, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fica com Deus, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!